Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal e essa é a aula número 6 da nossa playlist do Sisteminha de Gerenciamento de Dívidas, tá? Então, dando continuidade onde nós paramos, o que nós vamos fazer hoje? Então, nós precisamos colocar esse valor aqui, que é a somatória das dívidas, de forma dinâmica, então nós vamos criar uma função para buscar esse valor e também para as entradas. Depois, nós temos que criar uma terceira função para buscar esse saldo, que será o quê? A entrada menos a dívida. A primeira coisa que faremos, então, já, é criar aqui dentro da nossa classe essas três funções, tá? Então, vamos colocar assim, public, function, get, soma, dívidas, public, function, get, soma, entradas, e get, saldo, total. Eu vou criar uma variável SQL, padrãozinho, né, que nós sempre fazemos, des, pdo, prepare, e aqui eu vou utilizar o prepare porque, para eu buscar as dívidas, eu vou precisar de um parâmetro que será o ID do mês, porque eu vou somar todas as dívidas daquele mês específico, tá? Então, vamos colocar assim, select, eu não quero a soma, né, a soma de qual coluna? A coluna valor, vou chamar de total, from, dívida, where, ID do mês, é igual, dois pontos, ID do mês. Esse total, eu quero que ele venha arredondado, vou utilizar aqui o round, com duas casas decimais. Basicamente isso, gente, muito simples, né? Agora, vamos substituir aqui os valores. Vamos substituir o quê? O ID do mês, que eu coloquei aqui, você pode chamar de qualquer outro nome, tá? Vai substituir pelo quê? Pelo valor da variável ID do mês. Vou executar. E vou pegar esse retorno, né? Então, vou fazer assim, se SQL, vou utilizar a função RooCount for maior que zero, ou seja, se eu tenho dívidas para esse mês, eu vou criar uma variável chamada dívidas, onde eu vou armazenar, então, essa informação. E aí, nesse caso, nós vamos utilizar o FET, porque nós não teremos apenas uma linha, né, que é a soma total dessas dívidas, então, a gente pode utilizar aqui o FET. Caso eu não encontre nenhuma dívida, o mesmo padrãozinho que eu utilizo aqui, né, a gente cria a mesma variável, dívidas, vazia. E aí, nós vamos retornar esse dívidas. Para pegar a entrada, é a mesma coisa, tá? Posso até copiar isso aqui, para a gente acelerar um pouquinho, e dar tempo de fazer mais coisas nessa aula, né? Então, o que eu vou pegar? O total também, de valor, da nossa tabela chamada entrada, onde o IDMES é igual a IDMES. Aqui eu posso chamar de entradas, entradas, entradas e entradas. Basicamente isso, tá? E agora, nós vamos utilizar o nosso... Ah, aqui faltou o parâmetro, né? O IDMES. E aí, para a gente fazer o GET SALDO TOTAL, que eu escrevi errado aqui, inclusive, a gente pode... A gente vai precisar do mês também, né? O parâmetro. E aí, a gente pode utilizar essas duas funções. A gente precisa fazer um SELECT de novo, né? Pegando a soma dos dois. A gente pode reaproveitar essas funções. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o TOTAL de dívidas e o TOTAL de entradas. E eu vou chamar as minhas funções. Então, eu vou fazer assim, DES... Vou chamar aqui o GET SOMA DÍVIDAS. Mas eu preciso passar o mês, né? Para saber qual mês que eu quero essas dívidas. E aqui embaixo, mesma coisa. GET SOMA ENTRADAS. Vou passar o ID do mês também. E aí, eu vou fazer uma validação. Para caso eu não tenha informação, né? Essa variável me retorne vazia. Aí, eu vou pegar essa variável e vou colocar zero. Para a gente poder fazer a soma, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, se tiver vazio a minha variável de dívidas, então ela receberá zero. Mesma coisa para entradas. No caso aqui não é não, né? É se tiver vazio. Então, se tiver vazio também, a variável aqui não é dívidas, né? É total dívidas e total entradas. Se tiver vazio, mesma coisa. Essa variável vai receber zero. Então, o que eu fiz aqui? Eu busquei a dívida, busquei as entradas. Verifiquei se veio informação, se não veio, coloca zero nos dois. E agora, eu faço o cálculo. Que basicamente é total. Vou criar uma variável chamada total. Recebe o quê? A entrada. Menos As dívidas. E aí, eu vou retornar Esse total. Vamos testar para ver se essas funções estão mesmo retornando, né? Um valor. A gente pode fazer isso aqui em cima. Vou tirar esses dois print-eis. Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Uma variável chamada total entradas. Outra chamada total dívidas. E outra chamada total, é saldo total. Nós já temos aqui a instância, né? Dessa classe. Que eu chamei de D. Então, eu vou pegar esse D e vou chamar aqui o get soma entradas. Passando a nossa variável de id mês. O get dívidas. O get dívidas. E o get saldo total. Vamos colocar aqui um print-r. Aqui não precisa nem do print-r, né? Porque não é um array. Vamos colocar um echo. Escrevendo assim, ó. Total entradas é igual. Total entradas. Eu vou salvar. E vou atualizar a página. Ó, nós já tivemos um erro aqui na linha de 115 de dívidas. Vamos dar uma olhada no que que tem nessa linha. 115, aqui. Ele fala o seguinte. Operação não suportada. Dívidas, get saldo total, 1. Get saldo total, aqui a gente passou 1. Ah, é porque aqui, ah, já entendi, ó. Então, o que acontece aqui, né? Quando a gente faz um fetch, automaticamente, mesmo que venha uma linha, ele vai ser um array, né? A gente pode melhorar isso aqui para que a gente não precise mexer nessa função, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a posição total, tá? Então, aqui eu vou criar uma... Vou chamar assim de TOT. Recebe dívidas na posição total. E aqui, se eu não tiver informação, aí, então, o meu total, ele retorna a zero, tá? E aí, ó, fica muito melhor. Nós vamos retornar também esse total. Esse dívida, ele serviu apenas para a gente poder pegar o resultado, né? Dessa execução. Mas, quem a gente retorna mesmo é a variável TOT. E aí, ó, nós não precisamos nem fazer isso aqui, porque a gente já vai ter ou zero ou alguma outra informação, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, e já vai resolver. Vamos fazer o mesmo aqui. Então, eu vou chamar essa variável de TOT, que vai receber entradas na posição total. Caso contrário, então, TOT será zero. E eu vou retornar esse TOT. Vamos salvar. Atualizar. Agora, sim. Agora, onde que apareceu essa informação, né? Aqui em cima, ó. Então, total de entrada, 900. Confere. 900. Total de dívida, 60. E o total, né? O saldo total é 840, né? O que tá certo também, 900 menos 60 é 840. Vamos colocar, então, essa informação aqui no resultado. Vamos tirar esse eco. E trazer, então, essas variáveis aqui pra baixo. Ó, a entrada, você vê que tava 900, né? Vamos tirar, abrir PHP aqui e colocar um eco nessa variável total entradas. Aqui na dívida também, vamos tirar esse 1.000, abrir a tag PHP e dar um eco em total dívidas. Aqui embaixo também, né? Saldo total. Eco em saldo total. E aí, nós temos que fazer algumas melhorias aqui. Vamos só salvar pra ver se realmente apareceu. Ó, 60, 900 e 840. Vamos fazer algumas melhorias, que é o quê? Quando esse saldo for positivo, fica verde, né? A gente colocou fixo, é verde, mas se for negativo, tem que ser vermelho. E essa classe, essas duas classes, nós já criamos aqui em cima. Relembrando, então, nós temos o green e o red. Então, o que a gente pode fazer, basicamente, é tirar esse green. E olha como o PHP é legal, né? A gente poderia fazer isso utilizando JavaScript. Mas também dá pra fazer via PHP. Então, você pode abrir a tag PHP aqui e dar um eco, dependendo desse saldo, é lógico, né? Então, nós vamos fazer aqui um if pra verificar se esse saldo for maior que zero. Aí, eu vou dar um eco escrito green. Caso contrário, eu vou dar um eco, escrito red. Ó, ele tá verde. Pra gente simular isso, se realmente, né, tá funcionando, vamos lá no banco de dados. Por enquanto, que a gente não consegue alterar, nós temos que fazer na mão, né? Então, vou colocar aqui na minha entrada. Vamos aqui na entrada. E eu vou alterar esse valor de 900 pra que ele seja 20 reais, tá? Se eu tenho 60 e só tenho 20, eu tenho que ter um saldo negativo. Legal? Então, ele já mudou automaticamente pra vermelho. Agora, vamos apagar todos esses dados que nós colocamos pra ver o comportamento quando não tiver informações. Então, eu vou vir aqui em dívida, vou apagar e entrada também. Então, olha só. Sem dívida, ele fica com essa marquinha, que é a marquinha do total. Essa linha, ela só deve aparecer quando tiver alguma informação. Se não tiver informação, ela nem deve aparecer, né? Então, vamos arrumar isso também, que seria esse rodapé. Então, nós fazemos um for it, trazendo as dívidas. Se não tiver informação nesse dívidas, ele nem vai passar por aqui. Porém, ele continua passando por aqui, né? Então, eu tenho que fazer uma validação. Vou aproveitar aqui que já tá aberto o PHP e vou colocar um if pra verificar se existe essa variável dívidas. E se ela existe, vamos verificar se tem informações dentro dela. Então, se for maior que zero. Se tiver, aí sim, eu vou criar esse rodapé. Mesma coisa nós vamos fazer pra dívida, tá? Então, eu vou até copiar. Mesma coisa. Só que aqui serão entradas. Vamos salvar e atualizar. Agora sim, desapareceu. Então, é isso, pessoal. Vamos finalizar essa aula pra não ficar muito longa. E na próxima aula, nós vamos criar, então, esse funcionamento aqui, ó. O maisinho, pra poder adicionar as entradas e também pra apagar esses itens da base, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!